Olha que chega, é o jacaré Jacaré e esporte clube, novidade é futebol É um dos dois, vamos ganhar o campeonato Jacaré, querido de abraço Eu tenho time chamando Son Catani, és horrível, nossa melhor Vá de Son Catani, te colou do meu coração Eu estou campeão Olha o grito da torcida, olha aí, olha lá Coloca o microfone, olha só Campeão, campeador, campeão, campeador Dove cansear, vambia, vambia Tô ficando sem um ganho do companho, vai me ganhar o melhor do mundo do Brasil. Os quatro brindes brasileiro, os balões de ver jacaré. E o cara foi tirado, eu acho que é esse. Vamos ganhar o campeonato de pentecostes, nos seis mil a zero, no qualquer time. Vamos fazer, eu sou o Caetano, sou o Caetano pior, tá na série, ah. Nossa, que bom, negativas, é que droga. E daí você é vencedor, libertadores, a gente é vencedor, é nada de nada. A gente é campeão de tudo, temos mundiais, um milhão de ditadores. E um monte de brasileiros, você sobe seu masculino. E aí E aí E aí E aí